Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método solo De você estar criando a sua opressora MK2 moda de 100% rapaziada Exatamente isso Galera, no vídeo anterior aí Fiz vocês queimar os Neonorons naquele vídeo lá né Do GC2F lá pra criar MK2 Já é bom que vocês tenham aprendido alguma coisa lá também Tá bom? Pra galera que não sabe, vocês que são griteiros A maioria já manja das paradas Mas tem a galera que não sabe, tá chegando agora Tá? Então galera, não foi em vão, tá bom? Não foi em vão que vocês aprenderam no outro vídeo Porque a base daquele método É a base da gente fazer o mergê de aeronave Que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então esse método aqui é pra gente poder fazer MK2 E eu vou trazer uns esquemas pra fazer com carros também Tá bom? Então vamos lá A parada é o seguinte galera Pra fazer esse método solo De você estar criando a sua MK2 Tá bom? Na dólar topzera bonitona Tá bom? É o seguinte Vamos precisar do centro de operação móvel Tá bom? É... Do fliperama Vamos por parte Vamos aqui Centro de operação móvel Vamos precisar do centro de operação móvel Galera Aqui no espaço 2 Vamos usar oficina de armas Ou módulo vazio Beleza? No espaço 3 Armazém pessoal de veículo E aqui dentro A gente vai colocar o carro vagrante Tá bom? Já vou mostrar pra vocês o carro Tá? Vamos precisar do nosso fliperama Da garagem do fliperama Dentro da garagem Todas as vagas cheias E com o slot mágico lá Tá certo? E a gente vai comprar uma MK2 Em cima do slot mágico O meu já tá lá Tá certo? Então a parada é o seguinte Forest Close Aqui vende os fliperama Tá bom? O meu é esse daqui Pode ser qualquer um Que a gente consiga parar o com lá na porta É o método de duplicar solo Tá bom? Entenda aí Quem já fez já vai manjar Garagem Tá? Você vai comprar Enche a garagem lá E você vai pegar o seu slot Eu não ensinei pra vocês o slot Pega o carro lá Que é slot Que vocês comprou Depois que eles fizeram alguma coisa Como eu disse Depois que vocês criam alguma coisa Passou pro amigo Porque o slot não fica Salva a tunagem Passa pro amigo Compra qualquer carro em cima Então pega esse carro E põe lá no fliperama Na garagem Compre o MK2 em cima dele Beleza? Tá, irmão? Já entendi Então tá Galera O vagrante Tá bom? Ele vende aqui na Sonandras Beleza? É o carro É... Cadê ele? Cadê o bichinho? O bichinho tá aqui ó Organizar pro preço É esse daqui Tá bom? Esse é o carro Que vai fazer As paradas aí Ou a estampa E o caramba Tá certo? Então beleza Beleza O meu galera Já está aqui O que que eu fiz? Eu fiz um Merge nele Joguei um carro mod Que eu tinha com vidro Com placa Com cor E pá Deixei ele da hora Entendeu? Então você pode fazer O Merge Benes E jogar uma tunagem Nesse carro aqui Você pode comprar ele Cru mesmo E fazer o Glitch Como eu mostrei No vídeo passado Tá bom? Então o... Aqui a parada É o seguinte Tá certo? Veja Tá o Tartan Azul Aqui pelo que O meu amigo Bola Tava falando A Tartan Azul Tá liberada Lá pra ele Tá bom? E a Santo Capra Também Tá bom? Que é a estampa Da moeda Moeda Santo Capra Tá certo? Que é essa daqui Não dá pra vocês ver direito Por causa da cor Então galera Você... Acho que o mais ideal É fazer Depende Olha só o pressão Se tiver liberado Se não tiver liberado Essa estampa Veja essa estampa Que dá pra fazer Dólar A monograma Multicolorida A monograma dourada A moeda E a Tartan Azul Vê se sua MK2 Tem alguma dessas Se não tiver Você pode colocar Através desse clit Normalmente a galera Foca mais na dólar Então eu vou fazer A dólar aqui Tá bom? Vou... É... Em faróis Luzes na verdade Luzes Tá bom? E aqui galera A gente põe a cor Que você quiser Na sua MK2 Tá bom? A cor que você quiser Eu vou no verde Beleza? E aqui galera Vou sair da arena Vou levar esse carro Lá no meu centro De operação móvel Vou parar ele no esquema Lá do fliperama Tá bom galera? Vou dar um corte no vídeo Já chego lá Já deixo tudo no esquema E volto com vocês Beleza? Bora lá Beleza pessoal Então eu tô chegando aqui No meu centro de operação No mobílio Vou colocar o vagrante Aqui dentro Galera Eu esqueci de mandar um salve Para um parceiro especial O Wagner Do Discord Me passou umas dicas Aqui Para mim conseguir Trazer esse método Eu consegui Então mano Meu parceiro Wagner Desculpa não mandar um salve No começo do vídeo Tá meio sono Já tá meio tarde Mas mano Não esqueci Muito obrigado Muito obrigado parceiro Por me atender lá Perguntei as paradas Para ele no PV Então tá um salve aí Para o Wagner Obrigadão pelas dicas Obrigadão aí É por me passar Os esquemas aqui Tá certo? Então tamo junto O Wagner O Wagner é um membro Do Discord Galera Se quer fazer parte Do Discord O link tá na descrição Já tamo beirando Já 1600 membros No Discord aí Muito top Chega com nós Respeita Para ser respeitado Antes de pedir Alguma coisa Tenha educação Dá um bondinho Boa tarde Boa noite Tá ligado É ajude Para ser ajudado Tá bom Então o Wagner Membro do Discord Tá com a gente aí Obrigadão Falou Wagner Valeu mano Então galera A parada é o seguinte Vamos fazer aquele esquema De parar o centro De aparração mobile Tá bom Na posição aqui É Desse jeito aqui Sai daí Mulher Meu Deus do céu Atropelei todo mundo Vai dar polícia Vai dar polícia Já deu polícia Né Já deu polícia Atropelei dois né Como que não vai chamar polícia Desse jeito É um Psicopata Então vamos lá galera Ó A parada é o seguinte Para aqui Deixa eu tirar a polícia aqui Amém Tirou Aqui ó Aqui ó Desse jeito aqui ó Perfeito Galera A parada é o seguinte Vamos pegar o carro Tá bom Que a gente Acabou de colocar aqui dentro Vamos tirar ele Tá bom galera Do centro de aparração mobile Tá bom Mano O método tá muito fácil Mano Mas é fácil Cara Tá bom Então aqui Vai dar pra gente Vou trazer uns vídeos da hora Hoje ainda Tá bom galera Hoje ainda Seria amanhã Porque eu tô gravando Esse vídeo aí Né No horário tarde Tá bom Eu quero deixar ele no esquema Pra vocês Então a parada é o seguinte Hoje que seria terça Né bola É Galera A parada é o seguinte Ó Deixa o carro aqui Larga ele aí Tá bom Pega um carro de rua Que entra ali no centro De aparração mobile Tá bom Vou pegar esse carro aqui mesmo Tá bom É E a parada é o seguinte Galera Vem de ré assim mesmo Ó Desse jeito aqui ó Passa pela bolinha azul do com E vai até Ali Vai dar a garagem cheia Eu falei que tinha um fliper Mas tinha que tá cheio né Vai sumir do nada Vai puxar pra dentro do com Se ficar parado Dá seta pra direita Pra entrar pro com Beleza Tá Mas normalmente vai puxar Tá bom galera Aconteceu comigo De dar seta pra direita Mas Enfim Veja que quando a gente Sai aqui pra fora O vagrante que a gente Deixou na rua Vai tá sem rastreador Tá certo galera Ó só que loucura Ele aqui ó Sem rastreador Beleza Sumiu Como se não tivesse Nenhum carro no mapa Ok Então a parada é o seguinte Vamos entrar aqui Tá bom É Pela garagem mesmo Eu vou passar ali Vou mostrar que meu slot mágico Eu já comprei uma opressora Em cima dele Tá bom galera Eu já comprei uma opressora Em cima dele Tá bom Então a parada É o seguinte galera É Ó Vou vir aqui Tá bom Veja Minha garagem tá cheia Tá bom E eu comprei uma opressora Em cima dele Tá bom galera Tá bom Eu comprei uma opressora Em cima dele Tá E a parada Isso aqui é o meu slot mágico Tá bom Isso aqui é o meu slot mágico Beleza Eu fiz o teste aqui Tá tartan azul Porque eu fiz um Eu já fiz o slot mágico É Eu já fiz o teste né Mas aqui você Com o seu carro slot mágico Você compra a moto Em cima dele Tá bom galera Põe pra Põe ele aqui Garagem cheia Quando você comprar o carro Seleciona em cima Do seu slot mágico A opressora Entendeu galera Acho que dá pra vocês Entender essa parada né Então ó Vamos lá A parada é o seguinte Agora a gente acelera Vamos ali pra cima E vamos usar aquela máquina Jukebox Tá bom Sem modo de mira diferente Sem nada Tá tranquilo Método tá insano Tá bom Vamos vir até aqui Para aqui em frente a máquina Espera aparecer seta pra direita Tá bom Espera aparecer seta pra direita Ali em cima Sai daí Cofre do fliperama Tá cheio Tá bom Sai daí Olha lá Apareceu Ótimo Start GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Tá bom Vamos entrar aí No serviço titânico Tá bom galera Veja que insano Esse método aqui Tá solo Fácil Você vai criar Sua MK2 Com farol Que você quer Verde e vermelho A estampa que você quer Daquelas lá Que eu mostrei Pra vocês Tá bom galera Então ó Chegou aqui Vamos apertar RB se tiver no PS4 Ou no Xbox E R1 se você tiver no PS4 Apertou Vai vir placares de líder Ok Placares de líder Seta pra direita Pra direita Seta pra direita Seta pra direita Vai aparecer o menu da Jukebox Seta pra direita lá Apareceu Vem qualquer música Clique em qualquer música Aqui ó Cliquei Confirmar a seleção Sim ou não Fica nela Aperta P no Xbox Ou bolinha Voltou Agora sai do serviço Também Volta Aperta mais uma vez Pra sair Confirma a mensagem De alerta Vai aparecer assim Bugado Meio tortinho O personagem E vamos entrar No serviço titânico De novo Tá bom galera Entrou no serviço titânico De novo Subiu Galera Quando a gente sair Do serviço Vamos sair com o menu Da Jukebox Ativo Lá em cima Do canto Superior Esquerdo Da sua tela Que você tá vendo A imagem Ok Então ó Vai aparecer no lobby Chegou no lobby Apareceu a opção De sair Que tá aqui atrás de mim Que eu tô com a câmera Na frente né Tudo bem Clica pra sair Vocês não precisam mostrar Vocês vão saber Sai do lobby Olha só galera Tá bom Ai mano Mas como é que você Corre com o menu Ali em cima Porque eu tenho A configuração De configuração Controle FPS Padrão 2 Eu corro com o RB Tá bom galera Eu corro com o R1 A galera do PS4 Aí Tá bom Então a parada é o seguinte Ó Estamos aqui Fica nessa distância Presta atenção Clica pra subir na moto Com Y Xbox PS4 Triângulo Clica pra subir na moto Na hora que ele girar a perna Pra passar por cima do branco Aperta BBB Xbox Bolinha Aperta bolinha Bolinha E acelera Tá certo Vamos lá Clicou pra subir na moto Passou a perna BBBB Subiu o personagem Segura Acelerador Segura o acelerador Não solta Viu que o meu personagem Apareceu em pé ali E já deu tela preta Deu certo Vamos aparecer do lado de fora Sem a moto Não pode aparecer com a moto Se aparecer com a moto Deu errado Tá bom galera Veja que insano Esse método aqui Tá muito tranquilo de fazer Tá bom Então vamos lá Telinha preta Aparecer de a pé Tá bom Veja A minha placa É zerada Tá bom A placa desse carro aqui É uma Yankton Zerada Veja Placa zerada Assim que eu Entrar no carro Vai pegar a placa Da MK2 Olha lá Pum Pegou a placa Da MK2 Tá bom Agora esse é meu slot mágico Por enquanto Calma Vocês vão entender Calma Tá bom Vamos chamar o centro De operação móvel Ele é meu slot mágico Por enquanto Tá bom galera Porque ele vai Vai virar o slot mágico Seria a MK2 Tá bom Vocês vão ver ali Que eu vou fazer o processo De fazer o Merger Tá bom galera Vai pegar A placa Pega o vidro verde O farol E a estampa Na MK2 Tá bom Veja Vamos esperar ali Aparecer no mapa Apareceu ali Meu centro de operação móvel Apareceu ali Atrás do Eclipse Tower Vamos pegar Becos e vielas aqui Tá bom E a parada é o seguinte Galera A gente vai aqui No centro de operação móvel Vai dar seta Pra direita Vai dar armazém lotado Ou não Ó Deu Na verdade Vai dar armazém lotado Vai dar Ou não é No Merger Eu vou confirmar E vou desligar a internet Rapidão Tá bom Confirmei Botão do Xbox Tá bom Você vai lá Botão PS Configuração de rede Tá bom Vamos E desliga a internet Rapidinho Tá bom Eu seta pra direita Pode desligar lá Volta Vai dar conexão perdida Amém Confirma Vem na configuração Configuração de rede Mudar pra online A gente liga a internet novamente Tá bom Volta pro jogo Vamos cair pro modo história Do modo história A gente volta pra uma sessão de convite Beleza Então vou dar aquela acelerada aqui O vídeo vai ficar muito longo Só tô fazendo filme no canal Né mano Então vamos lá Galera a parada é o seguinte ó Cheguei aqui na sessão Tá bom É Só tinha uma MK2 Lá No meu Né É Você vê que eu acelerei o vídeo Eu não cortei Mas claro mano Só vocês fazerem Que vai dar certo Vem Esse MK2 com dólar Farol verde Vidro verde Aquele vidrinho da frente verde É insano Esse método aqui Solo Merger Pênis na opressora Olha aí molecada Olha só que insano Olha só aí ó Tá aí ó Consegui criar minha própria MK2 Moda de solo Tá bom galera E aqui ó Minha MK2 com o farol Topzera Tá bom Galera Presta atenção Entenda Tá aqui Essa É o meu slot mágico Tá bom Meu slot mágico Não virou o vagrante lá não Tá bom Meu slot mágico É isso daqui Então pra mim poder Se eu desligar o jogo agora Vai ficar uma impressora normal Tá Entenda Então aqui eu preciso fazer o que Eu preciso passar pro amigo Eu passo pro amigo no GC2F E ele me passa de volta Beleza Ou você faz uma duplicação usando ela Tá bom Aí você fica com a duplicada Que é Não é o slot mágico E essa daqui vai ser o seu slot mágico Você pode obter essa moto solo Então você Ah mano Eu não quero passar pro GC2F Não quero Não tenho amigo Então você pode duplicar ela Você duplica ela E a duplicada Aí sim ela é sua O slot mágico Se fechar o jogo Volta ao normal Entenderam Pra você obter ela Passa no GC2F Ou duplica ela no glitch solo Ok Entenderam aí Rabenta no botão de like Molecada Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau